O que estrada mais comprida, o que légua tão tirana Ah, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Quando o sol tostou as folhas, e bebeu o riachão Fui em teu juazeiro, pra fazer minha oração Tô voltando estrupiado, mais alegre o coração Pado em si, só viu minha prece, fez chover no meu sertão O que estrada mais comprida, o que légua tão tirana Ah, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Varei mais de vinte serras, de alpercada de pé no chão Mesmo assim, como ainda falta, pra chegar no meu rincão Trago um terço, pra das dores, pra rei mundo um violão Vim pra ela, vim pra ela, trago eu e o coração Vem, linda brejeira, pro sertão Tens meu rancho a te esperar Deixa o frio desse brejo e vem Que eu te dou o sol pra te esquentar Tenho as noites lindas de luar E uma rede de algodão Tudo é teu, se tu quiser, amor Vem, linda brejeira, pro sertão Quando a tardinha, a jurida e canta Solta na garganta, na grande solidão Vem distante o grito, de uma siriema Completa o poema, que é o meu sertão Vem, oh vem Vem, linda brejeira, pro sertão Vem, oh vem Que eu te dou também, meu coração Vem, oh vem Vem, oh vem Vem, oh vem Vem, oh vem